Mais leite adulterado foi apreendido no sul do país na operação Leite Compensado. As informações foram divulgadas hoje pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Veja os detalhes na reportagem de Carolina Becker e Eusébio Lima. A adulteração foi feita por empresas das cidades de Guaporé, Seubac e Crisilmal, no Rio Grande do Sul. As fiscalizações na região estavam sendo intensificadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Segundo as informações divulgadas hoje pelo Ministério, mais 28 mil litros de leite cru foram apreendidos no Rio Grande do Sul na última quarta-feira. De 30 amostras, duas mostraram resultado positivo para Formol. A adulteração foi realizada por transportadoras, os mesmos entrepostos de refrigeração que já estavam sendo investigados e foram interditados durante a operação. O Ministério da Agricultura trabalhará 24 horas no sentido da qualidade de um leite bom à mesa do nosso consumidor. Ainda segundo o ministro Antônio Andrade, o Ministério da Agricultura é responsável pelo controle de qualidade do leite, não do transporte. Por isso, o ideal seria que as empresas de transporte fossem remuneradas pelo quilômetro rodado com o leite transportado e não pela quantidade do produto. Estamos sempre trabalhando com nossos fiscais, com nossos laboratórios. Nós não podemos parar. Parar hoje no mundo já é um retrocesso. Então, estamos sempre modernizando as nossas fiscalizações, os nossos controles. E os nossos fiscais, eu quero dizer aqui e falar, testemunho, que os nossos fiscais têm trabalhado, têm trabalhado muito. O ministro disse ainda que novas ferramentas para o controle da qualidade do leite vão ser adotadas pelo Ministério. Até agora, já foram descartados 600 mil litros de leite por adulteração por adição de água e ureia. Os lotes identificados com problema já foram retirados do mercado. Os lotes de leite foram retirados do mercado.